Olá malta, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de análise técnicas aqui no canal. Hoje vou estar aqui a fazer alguns updates na Bitcoin, na Ethereum e também aqui na Cardano, que tem vindo a subir muito, já vamos falar mais sobre ela, na Aave e na Ripple. Se vocês gostavam de ver aqui mais alguma moeda para eu analisar, deixem nos comentários, ok? Então, em primeiro lugar, antes de passarmos propriamente para cada um daqueles projetos, vamos analisar este gráfico. Este gráfico representa o quê? Representa o Total Crypto Market Cap. Isto, basicamente, para quem não sabe, representa todo o dinheiro que está envolvido na indústria das criptomoedas. O que é que nós temos que concluir aqui deste gráfico? Desde sempre, praticamente aqui, desde a informação que o gráfico nos dá, que é de 2014, temos esta linha verde, que eu estou aqui a seguir com o rato, que é a nossa Trendline Base. Ok? Esta Trendline Base tem servido como suporte. O que é que nós temos neste gráfico? Temos várias valorizações acima da nossa Trendline Base, enormes, depois o gráfico acaba sempre por voltar. Volta, usa esta linha como suporte, volta a fazer uma grande subida, até usar novamente a linha como suporte, ok? E este tem-se vindo a verificar, até continuar-se a verificar, esta linha verde continua a estar válida, ok? Então, temos aqui uma valorização, em 2014, de 1570%. Só uma parte, esta linha verde aqui foi o que desenhei, porque na altura, aqui o gráfico não tem a informação suficiente, mas na altura, basicamente, todo o Market Cap era da Bitcoin, portanto, aqui foi fácil eu assumir esta valorização, ok? Então, como estava a dizer, temos esta primeira valorização de 1570%, sobre a nossa Trendline a verde, ok? Depois, voltamos a ter uma sobrevalorização sobre a nossa Trendline a verde, de 2580%, isto no pico do ciclo de 2017, ok? Então, agora estamos acima da nossa Trendline, ok? Mas ainda nem sequer chegamos a uma grande valorização sobre a Trendline. Se assumirmos uma valorização sobre a Trendline de 1.200%, podemos chegar ao nosso valor de 15 trilhões de dólares de Market Cap, ok? Todas as criptomoedas valerem, no total, 15 trilhões de dólares, ok? Esta previsão aqui diz-nos que isto pode acontecer no fim deste ano, mas mais provavelmente apenas em 2022, ok? É uma hipótese. O que é que é, na minha opinião, algo realístico? Na minha opinião, algo realístico para o mercado das criptomoedas é entre os 7.5 trilhões e os 15, ok? Aqui é a minha previsão realística. Muito mais provavelmente vai ser cerca de 10 trilhões. No entanto, ninguém sabe, ok? Estas são as minhas previsões, tem entre os 3 e os 15, no entanto, o mais provavelmente para mim, diria que seja aqui os 7.5, os 10, ok? Estas são as minhas previsões. Mas porquê que isto te interessa? Ok, isto te interessa porquê? Porque atualmente ainda estamos muito, muito cá para baixo. Nós estamos ainda a aproximar-nos da barreira dos 2 trilhões de dólares, ok? Ainda estamos muito cá para baixo, portanto, ainda temos muito potencial de crescimento pela frente. E, reparem, estes 1.200% continuam a ser muito inferiores às valorizações nos ciclos anteriores. Portanto, para mim isto parece tudo muito provável de acontecer, muito possível, ok? Vamos fazer o que é agora? Vamos analisar este gráfico um bocadinho mais de perto. Ok, é o mesmo gráfico, malta, de uma perspectiva agora diária. Temos o gráfico desta vez com uma linha azul, mais fácil para perceber. E temos esta linha vermelha que é a nossa trendline, que já dura desde aquela queda de Março. Temos aqui dois toques, mais três toques aqui e aqui mais um toque. Então, esta trendline realmente tem sido bastante boa, já dura há mais de um ano. O que é que nós temos que concluir aqui? Temos aqui o retest desta trendline. Estamos acima de 1 trilhão. Estamos acima de 1.4, mais recentemente passamos a essa barreira. E também já estamos aproximados da barreira dos 2 trilhões de market cap. A reparar o quê? Que o topo, em maio, foi de 2.4 trilhões de market cap. Portanto, estamos a ficar cada vez mais perto de atingir esse valor novamente. Ok, agora vamos passar à Bitcoin. Bitcoin. Temos aqui outra trendline, neste caso aqui é um channel. Um channel, temos uma linha por baixo, uma linha por cima e consequentemente uma linha no meio. Reparem, linha de baixo, um toque, dois toques, três toques. Linha de cima, um toque aqui a vermelho e o segundo toque aqui neste ano. Bem, esta linha, este channel, este canal continua intacto, ok? Podemos ver aqui um teste perfeito na zona dos 30 mil dólares e correspondeu também nesta linha do canal e o preço continua a subir e reagiu bastante bem. Ok, isto é apenas uma análise, ok? Não é estar a assumir que isto vai acontecer, é apenas uma possibilidade. Reparem, quando a Bitcoin toca no topo do canal, só apenas tocou duas vezes. Qual foi a distância? Foi de 483 dias entre estes dois toques. Se assumirmos a mesma quantia de tempo, os 483 dias, podemos estar a assumir um toque lá em cima, apenas em junho do próximo ano, o que corresponderia a 318 mil dólares ao preço da Bitcoin. Não estou a dizer o que vai acontecer, é apenas uma possibilidade se repetirmos aqui o que aconteceu anteriormente. Ainda estamos muito longe desse objetivo, ok? Zonas mais importantes, 30 mil dólares, foi o nosso suporte. Zona intermédia, 42 mil dólares. Eu disse várias vezes que acima dos 42 mil dólares, eu voltava a estar bullish a short term na Bitcoin, ok? Porque por longo termo, é todo o tempo bullish na Bitcoin. Então, nós passamos a zona dos 42 mil dólares, portanto, temos possibilidade de voltar à zona dos 60 mil, que é a nossa próxima grande resistência. Ok? Vamos analisar agora a Bitcoin num aspecto mais ao promenor, mais diária, ok? Mais aquilo que pode acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas, e não aquilo que pode acontecer nos próximos 6 meses, 1 ano, ok? Então, esta perspectiva é a seguinte, temos mais um canal, um canal descendente, uma perspectiva diária. Reparem aqui a linha de baixo, um toque, dois toques. Aqui, o preço não quis vir abaixo desta linha preta, ok? Sempre que esteve abaixo, voltou imediatamente para cima, e aqui foi o culminar, ok? Linha de cima, um toque, dois toques, recentemente o terceiro toque. O que é que nós podemos verificar aqui? Que a Bitcoin está a tentar sair deste canal, com esta candle agora aqui verde. Se o fizer, será mesmo muito, muito bom, e eu acredito que se o fizer com sucesso, e tornar esta zona aqui, eu tenho aqui a cinzento, que é a zona dos 46, 47 mil dólares, se tornar esta zona como suporte, podemos facilmente atingir o nosso próximo target, 59 mil dólares, ok? Se isto acontecer, é muito provável que a Bitcoin vá pescar ali os 59 mil, depois é possível um pullback, mas até lá, acredito que podemos chegar lá. Esta é a minha perspectiva para a Bitcoin, perspectiva diária. Ethereum, vamos lá, então Ethereum, temos aqui uma estrutura muito semelhante ao que vimos na Bitcoin. Olhamos aqui para a Ethereum, numa perspectiva semanal, temos um toque, dois toques, três toques no canal de baixo, na linha de baixo do canal, e dois toques, à semelhança da Bitcoin, na linha de cima do canal. Qual foi a distância dos toques? 448 dias. Se voltarmos a aplicar a mesma ideia, dos 448 dias, o próximo toque apenas vem em julho do próximo ano. Qual seria o preço correspondente? Seria 57 mil dólares. Ok? Aqui já é uma previsão muito, muito acima das minhas expectativas. Vocês podem ver aqui à azul, estas são as minhas previsões para a Ethereum neste ciclo. Minha previsão é entre os 15 mil e os 25 mil dólares, já é uma boa previsão. 57 mil já é demasiado para mim, acho que já não é bem realístico, mas tudo pode acontecer. Isto é o mercado das criptas, portanto, tudo pode acontecer. Se, de facto, este canal continuar a fazer o que tem feito já há mais de um ano, é bem provável que atingimos aqueles valores em 2022. É apenas aqui uma perspectiva semanal da Ethereum. Agora vamos passar para uma perspectiva diária. aquilo que pode acontecer nos próximos dias, próximas semanas, reparem a Ethereum. Aqui à esquerda temos o quê? Temos algumas barras. Estas barras apresentam volume por zonas. É onde há mais volume por zonas. E depois o que acontece? Disparam-nos aqui esta linha vermelha, que eu estou aqui a seguir, que nos representa a zona com mais volume. É a zona que custam mais compradores, mais vendedores. Qual é a zona? Foi aqui a zona que eu tinha também marcado já anteriormente, aqui esta zona azul, cerca dos 1850 dólares. O que é que nós temos? Temos aqui um double bottom, em que o preço da Ethereum tocou cá em baixo, nesta zona aqui grande azul, duas vezes, tomando um W. O que é que aconteceu? Reagiu bastante bem, com um incremento enorme. Eu diria que isto já foi mais de dois vezes desde aqui este toque cá abaixo. Portanto, muito boa recuperação para a Ethereum. Temos esta nossa trendline aqui atrasejada, numa perspectiva diária. Enquanto se aguentar, também parece-me bastante bom. Tivemos aqui um retest da zona dos 3000, reparem, a Ethereum não quis cair abaixo dos 3000 dólares. Usou a zona como suporte, bastante bom. E agora estamos a quebrar para cima. Próximos targets. Temos aqui esta zona aqui muito difícil, aqui a cinzento. Vai ser mais ou menos a zona dos 3400, se não estou em erro. Vai ser uma zona bastante difícil, temos aqui muita resistência. Mas, mais uma vez, vai depender daquilo que a Bitcoin fizer. Possibilidades para a Ethereum. Se conseguimos ficar a cima desta zona aqui a cinzento, podemos facilmente atingir a zona dos 4000 dólares. Talvez ainda mais, dependente do que a Bitcoin fizer. Cardan. Passamos então a Cardan. Uma moeda que é muito favorita também aqui por nós no canal. E eu pessoalmente tenho muito do meu portfólio em Cardan. Uma boa porcentagem. Temos o quê? A Cardan já anda aqui alguns rumores acerca dos smart contracts. Isso pode ser uma das razões que o preço tenha subido tanto nos últimos tempos. A Cardan é uma plataforma de smart contracts. À semelhante da Ethereum. No entanto, ainda está muito atrás da Ethereum, porque nem sequer tem ainda contratos inteligentes. No entanto, já tem uma valorização, já tem um market cap mesmo muito grande. Isso, para muitas pessoas, é um indicativo que pode ser subvalorizada. No entanto, agora, como os smart contracts vêm para a Cardan, pode levar a Cardan a preços ainda muito mais superiores do que nós estamos aqui a ver. Então, olhando para a Cardan, cá à esquerda podem ver o mesmo que vimos na Ethereum. O volume. A zona com mais volume foi cá em baixo. Foi dominada. Tivemos também vários toques. Aonde? Na zona de um dólar. Eu disse várias vezes, cada vez que a Cardan for a um dólar, vão ver compradores. E, de facto, houve compradores aqui, o que fez o preço subir. Assim que tocou na zona de um dólar, subiu instantaneamente. Porquê? Porque havia malta aqui a comprar, com grandes quantias. Malta que comprou num dólar, já está com um retorno de 100% no mínimo. Ok? Bastante bom. A Cardan teve esta subida, obviamente. E estamos acima de 1.8. 1.8 é uma zona muito importante. Reparem aqui a importância desta zona, no passado. O que é que eu estou à espera? Obviamente, o gráfico pode continuar a subir até a zona dos 2.5. Não tem grandes resistências pelo caminho. No entanto, eu acho mais provável que haja um pullback até a zona de 1.8. Talvez aqui uns quantos toques. Assumir a zona de 1.8 como bom suporte. E, aí sim, possibilidade para continuar a subir até os 2.5. No entanto, a Cardan pode, sim, sem dúvida alguma, continuar a subir até a zona dos 2.5. O que é mesmo muito bom para a Cardan. Portanto, esta é a minha opinião para a Cardan. De suporte, temos aqui 1.8. Caso ainda, a Cardan vá descer, por alguma razão, ainda mais. Temos aqui esta zona 1.42. Também em zonas muito fortes. E não me parece que deixa muito mais do que esta zona, sinceramente. XRP e Ripple. O que é que temos na Ripple? Temos uma grande descida, desde os 2 até a zona dos 54, mais coisa menos coisa. Formamos aqui também, à semelhança da Ethereum, um double bottom, um W, um padrão W. A minha zona de suporte era os 60. O gráfico foi ligeiramente abaixo, mas, digamos que aguentou bastante bem os 60. Não ficou muito tempo abaixo desta zona. Reagiu bem. Temos um incremento enorme. Subimos acima dos 0.85 e 0.90. Tocamos num dólar e é lá onde nos encontramos atualmente. Reparem só que, entre um dólar e 1.6, não há assim muita resistência para a Ripple. Portanto, o mais provável para mim é a Ripple usar aqui a zona dos 0.85 e 0.90 como suporte, consolidar, ganhar alguma força, antes de fazer um movimento enorme até 1.6. Que eu acredito que está para breve. Esta é a minha perspectiva para a Ripple. Por fim, temos aqui a moeda Aave, faz parte das DeFi, é uma plataforma de lending and borrowing. Vocês podem pedir empréstimos e também podem ganhar alguma porcentagem se depositaram lá as vossas criptomoedas. Temos também aqui o nosso volume, indicar-nos a zona mais importante como, sendo a zona dos 280 dólares, a zona aqui é vermelha, o que a Aave recentemente conseguiu ficar assombrada esta zona. Portanto, para a Aave, a minha perspectiva é a seguinte. Se a Aave conseguir aguentar esta zona e tornar os 380 como bom suporte, tem a possibilidade de subir no mínimo até os 500 dólares, no mínimo. Porque, reparem aqui também, não temos assim muita, muita resistência. Temos alguma, mas não é assim nada de significante. Reparem aqui o volume também não é assim tão grande. Aqui temos mais volume, cá para baixo. E, portanto, a minha perspectiva é que a Aave, se conseguir assumir esta zona como bom suporte, pode aos poucos construir alguma força para fazer o movimento lá para cima, acima dos 600 dólares. Ok, malta, esta foi a minha perspectiva. Não sei se o vídeo ficou muito longo, provavelmente até ficou. Digam-se se vocês querem ver alguma moeda em específico aqui no canal, que eu possa fazer análise. E é tudo, malta. Subscreva-me e até a próxima. E até a próxima.